Procuradoria Geral da República retirou 14 viaturas de uma stand por suspeitar que a empresa está ligada a um dos arguidos do caso Lussat. O proprietário da stand diz que nunca foi ouvido pela PGR, nem pelos tribunais. Juristas angolanos afirmam que esta atitude da PGR é totalmente ilegal e o Serra está a violar a lei do país. Para quem não sabe, o Serra é o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, órgão da Procuradoria Geral da República. Eles estão a fazer um leilão sobre os bens do Lussat, que segundo os advogados do Lussat, que nas vestes de juristas afirmaram que o Serra está a violar tudo que é lei e mais alguma coisa, minha família. Agora foram invadir praticamente uma stand, levaram várias viaturas e o dono da stand disse que, epá, eu não tenho nenhuma ligação com esse homem aí e nem sequer lhe ouviram. Como assim? O que é isso? Será que é assim que as coisas funcionam? Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo no canal pessoal. E não está inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E é aqui para você perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel, junto aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, se encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E, se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, recentemente começou a circular alguns vídeos e fotos nas redes sociais onde aparecem uns policiais bem armados a levarem algumas viaturas de uma cidade. O caso, epá, diminuou o pessoal. Isso aconteceu aonde? Aonde? O que aconteceu? Não ir lá. Ok? Agora, vamos ver os vídeos e depois vamos comentar o que é que supostamente aconteceu. Esse é o segundo lote. Está a roubar os nossos carros. O roubo continua. O roubo continua. Na nossa barba. O carro está a roubar os nossos carros. Muito obrigado. O carro que levei, vindo, que para mexer, está lá, roubaram. O carro da minha cunhada, o carro da minha cunhada, foi. O carro pessoal do meu irmão. Agora é do chefe. Agora é do chefe. Papai, nós lê-me lá para o chefe, roubem para o chefe. Pedro Loi, entra. Pedro Loi, entra. Pedro Loi, entra. Pedro Loi, entra. Amigo da onça. Pedro Loi, entra. Não, não. Entra, siga, guarda. A casa é tua. A casa é tua, entra. Dá vontade. Bruxo de merda, entra. Vamos assistir o teu programa também. Vamos ver, vamos ver. Entra. Vamos ver. Fecha o vidro. Fecha o vidro. Baixa o vidro, bandido. Vamos vergonha. Vamos vergonha. Vamos vergonha também. Vamos vergonha. É até vergonha essa merda. Está problema, que sabe. Isso não é problema. Você deve ter de lá. Sabe onde saiu o dinheiro. Você sabe onde veio. Ele sabe onde saiu o dinheiro. Ele sabe onde saiu. Trabalhou. Foi nosso colega. Bandido. Olha, foi o meu colega. Olha aí. Nós só entraram aqui. É onde saiu o nosso senhor. O rap, o rap, o rap, o cabelo, o rap! O rap, o rap, o cabelo... O rap, o rap! O rap, o rap, o rap! O rap, o rap! Lá na nave não tem mais nada! Agora está ali atrás de socorro! Deixa ele atrás de socorro! Nada, que vergonha! Nem documento conseguiram exigir! Nada, zero! Duas horas! Vai! O que vemos atrás das coisas... O nosso parente, Sim senhora! Sim senhora! Só sabe! Não vai ficar aqui no banco... ...não pegado! É isso, estamos aqui, amigo. E aqui, eu sou da soltada durante o ECD. Estão aí os carros que estão a fazer confusão, os carros que eles dizem que estão a deteriorar. Certo. Certo. Go nít, go nít, go nít, go nít, go nít. 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 Go nít, go nít. Go nít, go nít. Go nít, go nít. Go nít. Go nít, go nít. 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 O proprietário da stand disse que apresentou nas autoridades as documentações das 14 viaturas que o Serra levou. Mas nem com isso eles queriam saber, eles só queriam mesmo levar as viaturas. E esse leilão também do caso Lussat, eu não sei como será possível ser realizado se o caso ainda está em tribunal. Minha família, eu acho que todo mundo sabe que o Lussat roubou. Sozinho, não concordo, roubou com muita gente que ainda está fora. Mas o julgamento do camarada deve ser transparente. É assim, nós podemos estranhar que não. Lussat e roubou, vão prender Lussat na cadeia. Mas esses leilões aí que vão realizar os mamos do Lussat, os compradores serão mesmo os marimbondos. Vão colocar preços bem baixos para eles próprios comprarem. E ainda mais, sabiam que os juízes têm aí uma percentagem dessas vendas? Hã? Tem? Talvez por isso é que estão a se apressar para vender os mamos do Lussat? Eu não sei, minha família. Mas eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Eu acho que é bom sim combater a corrupção, apoio, mas deve ser bem combatida. Para não ficar dúvidas. Todos os casos devem ser bem feitos, como manda a lei. Eu acho que é assim que as coisas devem funcionar ou tinham que funcionar. Agora, tudo assim a vovular e assim, tipo no mato. Não. Está errado. Vamos ver. Os advogados do empresário estão também acompanhando o caso. Vamos ver o que a PGR vai fazer. Pelo menos a PGR tinha que ouvir o camarada. Pelo menos ouvir o camarada. Pelo menos acho que é assim que funciona. Mas eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo hoje, deixe seu like, mande partilha para mais os três acessos em função que Deus abençoe a Angola. E abençoa o seu machismo agora. Canta aqui, família. Canta aqui, família. oc viktigt para mais osآmados. Tchau, tchau.